Meus amores, tô aqui, né, preparando uma sopinha pra gente, que choveu tanto aqui, viu, desde ontem, quer dizer, desde ontem é ontem que chove, né, deu uma paradinha agora de tarde, mas passou a semana quase toda chovendo e tá muito frio aqui também, viu, muito frio mesmo, eu tô aqui preparando uma sopinha, né, pra gente tomar mais tarde, vai dar 4 horas da tarde, né, eu já cortei aqui as verduras todinha, ó, tá aqui, ó, aí cortei assim, cubinho, né, tudinho, ó, aí cenoura, batatinha e chuchu, tá aqui, tá já febe, hein, ó, eu gosto de colocar, é, feijão, assim, eu passo, né, no liquidificador o feijão e coloco aqui dentro da sopa, eu acho, eu acho gostoso, e aqui também tem os ovinhos de codorna, ó, que eu tô cozinhando também, ó, não sei se dá pra vocês ver direito, mas aqui é ovo de codorna, né, eu gosto de colocar também, é, ovo de codorna na sopa, é tão gostoso, eu acho bom, e tá aqui, eu vou colocar aqui as verduras logo, né, quer dizer, os legumes, ó, aí coloquei também uns pedacinhos de carne, ó, de boi, era um pouquinho que tinha ali, no congelador, aí eu coloquei, ó, uns pedacinhos de boi, aqui, isso aí é carne de boi, aí vou deixar aqui, né, cozinhar o legume, pra mim colocar o macarrão, deixar aí cozinhando, e a sopa já cozinhou, né, e vou botar pra mim, viu, vou botar a cozinhada, vou mostrar pra vocês, tá? ó, ficou assim, né, a sopa, com bastante legume, né, com ovinho de codorna, ó, eu não gosto da sopa muito rala, não, eu gosto dela assim, ó, quando ela fica com caldinho grosso, eu vou botar pra mim aqui, um pouquinho, e eu gosto de sopa quando ela fica, quer dizer, quando tem bastante verdura, viu, eu gosto muito de legume, que eu digo, meu pratinho, e agora eu vou comer, né, essa delícia, viu, eu tô de casca desse alho aqui, ó, vou colocar na geladeira, aí eu de casca tudinho, né, tiro as casquinhas, ó, eu coloco na água, ó, coloco na água, né, pra ficar molinho, fica bem molinho, ó, aí fica melhor da gente tirar a casca, eu tô me cascando, né, pra colocar na geladeira, aí tá aqui, ó, eu tô colocando aqui dentro do trituradorzinho, ó, tá aqui, eu tenho esse pequenininho, que eu comprei, ó, que é bem cheiridinho, tem esse, aí tem um grandão ali, tem o maior, aí eu vou triturar logo esse aqui, são bem bonzinhos eles, viu, tem que encaixar aqui direitinho, tem que encaixar direitinho, né, aí vamos lá, já triturei tudo, ó, tá aqui, ó, o maior jeito que fica, né, Renan? Aí aqui eu vou colocar nesse potinho aqui, aí coloco na geladeira, era pra ter pegado o maior, mas... que eu tava colocando nesse mesmo, né, eu deixei aqui nesse mesmo, eu tenho um maiorzinho, olha, aí que fica tudo, olha, fica bem trituradozinho, ó, Renan, aí quando for fazer comida, né, assar carne, essas coisas aí, já tá mais fácil, né, só ir na geladeira, pegando, ó, aí coloca aqui nesse potinho, porque esse potinho já é de alho, né, ó, eu coloco na geladeira, tá vendo? Isso facilita também pra gente, ó, como que tem dia aиях, como ele, ó, ó, ó,